Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal, quem fala aqui é Lobo Gabe E hoje a gente vai completar o desafio do filmaço rapaziada, o desafio é o seguinte Cause dano enquanto estiver afetado por gravidade baixa Os únicos dois lugares que tem gravidade baixa, você vai encontrar ou no lago do Saki ou no meteoro Rapaz, se você quiser cair no meteoro, é mais fácil de completar esse desafio bem rápido Porque tem muita gente caindo lá pra completar um desafio que tem E o seguinte, você tem que causar dano que é 250 de dano, essa tá bem fácil É só não morrer ou ir por 50 por 50, ressurgir, cair de novo na área afetada por gravidade baixa E completar o desafio Espero ter ajudado, se inscreva no canal para ajudar Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, tamo junto E qualquer dúvida galera, se vocês quiserem conversar, entra no Discord Ou tirar dúvida pelo Discord, é nóis E apoia aí Lobo Game na loja do Fortnite, aí galera, Lobo Zika Tamo junto, falou e é nóis rapaziada gamer E fique com Deus, beleza? E assim ficou pronto Day Zika E aí E aí E aí E aí E aí E aí